Nessa apresentação, eu tenho uma história de dia das bruxas. A lenda conta que um terrível monstro habita no submundo. Tão maligno e feio que palavras não podem descrever. Então vou fazer mímica. Enfim, todo ano, o rei do submundo sacrifica uma alma para a criatura devorar. Até que um ano, ele exigiu a mão da filha do rei em casamento. O rei concordou com a condição de que não houvesse mais sacrifícios. Mas a princesa, enojada pela aparência do monstro, o abandonou no altar. Magoado, o monstro comeu tudo na mesa do banquete. E todas as almas por perto! Ele foi banido, e mencionar seu nome foi proibido. Pois ao pronunciar, estaremos o convidando para o nosso mundo. Isso porque vocês nunca devem dizer... Gargaró, o devorador! Não! 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 Não!